Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Belo Horizonte quer tornar o conjunto arquitetônico e paisagístico da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, marco zero da cidade. Pois é, a vila no entorno da capela teria sido a primeira construção da nova capital. O tema foi debatido em audiência pública na última segunda-feira. Belo Horizonte não tem um marco zero oficial. Para os especialistas do projeto, o reconhecimento do local como ponto de origem da cidade seria uma reparação histórica. Para construir uma concepção de cidade moderna, estamos falando do modernismo como movimento de inspiração arquitetônica e tudo mais, social, um novo conceito de sociedade, onde tinha que se eliminar uma ideia do barroco. Então, essa vila barroca foi demolida. Então, hoje, para nós, é como se a gente pudesse lutar para dar voz a um grupo que foi silenciada, a uma história que foi silenciada. No dossiê apresentado ao poder público, consta que a cidade começou a partir da construção de uma capela feita por Francisco Homem Del Rey, onde hoje está a Igreja da Boa Viagem. Segundo o documento, no entorno desta capela foi construída uma vila que recebia os tropeiros. Com o crescimento da vila do Curral del Rey, a capela se tornou muito pequena, muito simples. Resolveram, por volta do ano de 1750, desmanchar essa capela e construir uma igreja barroca, já tendendo ao rococó grande, que se tornou a matriz de Nossa Senhora de Boa Viagem do Curral del Rey. Uma grande igreja que durou mais de um século, quando se definiu que aqui seria construída uma grande cidade. Quando nós falamos da Boa Viagem como marco zero, marco original, é o conjunto arquitetônico e paisagístico e igreja da Boa Viagem. Praça, que é todo esse quarteirão, a jardinagem, o templo e os prédios anexos. Um lavabo de pedra e sabão que existia ainda na primeira igreja, no corredor da sacristia, do lado direito da sacristia. Esse lavabo, ele foi instalado no ano de 1932, no mesmo local onde ele se situava como lavabo da sacristia. E no ano de 1943 e seguintes, Juscelino Kubitschek resolveu fazer em torno desse lavabo um gradil, onde ficou bem claro que aqui nasceu Belo Horizonte. Essa é a célula mater de toda uma história, de uma capital. A expectativa é que o projeto seja votado em primeiro turno ainda em março. Quando você tem um marco zero oficial, você tem toda uma questão de cuidado com patrimônio histórico. Esse, onde nós pretendemos colocar o marco zero, já é objeto de tombamento em todas as instâncias, municipal, estadual e federal. Então, você tem uma questão de valorização de turismo e você tem também o reconhecimento de uma história.